Música Tô uma vergonha pra ter aí, bicho, te juro, coitada da fama, mano Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui eu vou mostrar o melhor do que eu estou me Você não é para discordante ou nãoperante ou não? Não é para ouvir o que eu não morro Eu não sei se você não me dá Eu acho que você não quer meeder Você não pode ir embora Eu não posso ir embora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.